Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Ó, novinho eu tô ficando crazy E meu peru tá perdendo a postura Então sai da frente que eu não vou ter dó dessa puta Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Ó, novinho eu tô ficando crazy Ó, novinho eu tô ficando crazy E meu peru tá perdendo a postura Então sai da frente Então sai da frente que eu não vou ter dó dessa puta Não vou ter dó dessa puta Não vou ter dó dessa puta Eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Vem pra lutar, vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Ô, tio Eloirinho Eu não quero saber de nada Todo pontinho Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Ó, novinho eu tô ficando crazy E meu peru tá perdendo a postura Então sai da frente que eu não vou ter dó dessa puta Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Vem pra lutar, vem pra lutar E me ataca com sua bunda Olha, novinho eu tô ficando crazy E meu peru tá perdendo a postura Então sai da frente que eu não vou ter dó dessa puta Vem pra lutar, vem pra lutar E eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Eu vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Sexo na onda, tá ligado que é o bicho